é só o fluido de embreagem aí tá bem sujinho então tá trocando ele essa moto as bmw geralmente usa óleo mineral né um óleo específico aí ela já manda colocar o fluido dot4 mesmo mesmo fluido de freio tá colocando aí ó limpei o reservatório da embreagem a sujeira que saiu cara tava imundo ficou zeradinho é por aqui faz a sangria pessoal da da embreagem tá vendo aquela esferinha só empurrar ela que o fluido vaza uma válvulazinha né então você vai bombando lá em cima e apertando aqui tem que ser duas pessoas né aí vai apertando e o óleo vai sair é também pode se você quiser eliminar isso aqui você põe um pino de sangria aqui porém é um pino 10 milímetros é compasso 1.0 de rosca rosca fininha tá então não tinha mas quiser adaptar pode adaptar aí que dá certo mas por aqui também dá certinho é só e bombando lá e apertando aqui que o fluido vai vai sair entendeu aí e soltou ele venda tem esferinha ali com a válvula puxou de bola tem uma tampinha aqui agora só fechar aí a essa mangueirinha aqui ó você vê essa moto é é tranquilo fazer né porque a mangueira fica aqui ó fica nesse forca-gato que eu cortei aqui ó essas mais nova mil duzentos e duzentos e cinquenta fica lá atrás cara dá um trampo do caramba tá as mil duzentos e cinquenta podia ter esse esqueminha aqui também com a mangueirinha né é isso aí aí pessoal fluido novinho aí filé e aí e aí